Continuamos a nossa abordagem sobre possíveis ataques às escolas. Em Platápolis, por exemplo, o delegado de Polícia Civil, Giovanni Bedoni, falou que dois adolescentes foram apreendidos, né? E ainda nessa edição, nós vamos exibir uma entrevista que eu fiz agora pela manhã com a prefeita da cidade, que gentilmente nos atendeu. Ela está em BH, mas falou com a reportagem da Onda Oeste, a Denise Neves. É o seguinte, Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da delegacia de Platápolis, identificou o responsável por proferir ameaças em desfavor de uma escola estadual localizada no município. As investigações iniciaram na última segunda-feira e contou com o auxílio da Agência de Inteligência do Departamento Regional de Polícia Civil de Passos. O responsável é um adolescente morador da cidade de Platápolis. Houve apreensão e análise de aparelho celular, bem como a realização de oitivas. O adolescente foi ouvido na presença do pai e acabou confessando a autoria das ameaças e foi liberado em seguida. As investigações foram presididas pelo doutor Carlos Giovanni Bedoni e tiveram o apoio do doutor Filipe Caputti e do zeloso escrivão Rodrigo de Paulo André. Nós vamos ouvir agora um áudio do delegado Giovanni Bedoni falando justamente sobre essa situação em Platápolis, o Giovanni também que nos atendeu nessa manhã. Vamos ouvir. Sobre as ameaças que foram feitas na escola estadual doutor Farid Silva na cidade de Platápolis, os fatos foram noticiados no último domingo, dia 9 de abril. Então, Twitter e em seguida no aplicativo de WhatsApp foram feitas as investigações, os levantamentos de praxe, levando à identificação de dois menores, ambos estudantes daquela escola. Foram, então, feitas as diligências até a residência dos menores, que, acompanhados dos pais, foram conduzidos à delegacia de polícia e acabaram confessando a autoria das ameaças. Os telefones dos menores foram apreendidos e, após serem periciados, foram comprovados que aquelas mensagens tinham saído daqueles aparelhos. Eles alegaram que tratavam-se apenas de uma brincadeira e não tinham intenção nenhuma de fazer mal a ninguém. E, pelo perfil deles, realmente a gente acredita que eles não tinham nenhuma intenção além dessa de provocar somente um pânico generalizado ali na escola, com a suspensão das aulas. Uma brincadeira de muito mau gosto, né, Alex? É exatamente isso, né, Edgar? O próprio delegado afirmando que tratava-se de um jovem de boa índole, de boa família, mas que, às vezes, por um motivo torpe, quer fazer uma brincadeira, quer, de repente, chamar a atenção dos colegas e acaba fazendo com que isso se transforme num problema. Um problema, eu diria, até social, de questão de segurança pública, que você tem que mobilizar a força de inteligência da Polícia Civil, você tem que mobilizar a administração pública. A gente já vai fazer um comentário conclusivo sobre essa ação, mas antes, eu gostaria de convidar para a gente poder ouvir aí a nossa prefeita, a Denise Neves, ela que nos atendeu hoje de manhã, está em Belo Horizonte e ela está trazendo algumas informações em relação a essa questão de ataques às escolas e, para Tápolis, a prefeita foi sensível a essa situação e nós vamos ouvir a prefeita. Realmente, a nossa cidade aqui teve ameaças em redes sociais no domingo à noite. Assim que tomamos conhecimento do que estava acontecendo, mandaram as postagens para mim, eu já liguei imediatamente para a Polícia Militar, falei com o Sargento, falei com a Superintendência, falei com o Delegado. No domingo, eu já falando com o Sargento, o Sargento já falou, pode ficar tranquila que estarei na porta da escola na segunda de manhã, no primeiro momento. Abriu a porta, antes eu vou estar lá às seis e meia, mais ou menos vou estar lá. E realmente ele estava. E, a partir desse momento, começamos a trabalhar, parceria. Delegado Regional, Marcos Pimenta, o nosso Delegado, Giovanni Betoni, o nosso Sargento, a Superintendência Regional de Ensino de São Sebastião do Paraíso, os vereadores, eu, todo mundo. Nós paramos e vamos trabalhar. O primeiro ato foi pedir para o Delegado, para o Sargento ficar na portaria da escola. O segundo, a gente reuniu aqui, fez uma comissão e contratamos segurança e colocamos na terça-feira, mesmo, no portão de cada escola, tinha uma, e um carro para dar respaldo, andando na cidade. Fui para Belo Horizonte, na terça-feira mesmo, levei um ofício assinado por todos os vereadores e um por mim. Fui atendida pelo governo, pela Secretaria de Governo, pedindo espaço, pedindo para que eles nos autorizassem a colocar um guarda ou mais em cada escola do Estado, porque do município a gente já tem essa autonomia. Então, foi nos dada a resposta, pedi também para a Superintendência de São Sebastião do Paraíso, foi nos dada a resposta agora que pode colocar um guarda dentro de cada escola. Então, nós vamos colocar guardas nas escolas. Outro ponto de segurança, nós conversamos com a Superintendência, ele disse que o Estado, a escola Dr. Farid Silva, já tem câmeras, ela vai ser linkada com a que a gente já tem na Delegacia, na Polícia Militar, que fica 24 horas monitorando a cidade. A gente já tem uma parceria com uma associação, a gente paga quatro funcionários, a Prefeitura, e cedeu para essa associação, que é o Concesp, e ele fica dentro da Delegacia, então é tipo olho vivo. Então, fica 24 horas, tem um funcionário monitorando. Então, as escolas, agora as municipais, a gente já vai estar providenciando para comprar as câmeras, colocar em todas as escolas e linkar com essa, com a Polícia Militar. E a do Estado também, a do Estado já tem, a Dr. Farid vai ser linkada. E essa é uma das ações, e vamos colocar guardas, vamos colocar as câmeras linkadas com a Polícia Militar, e vamos ver aí serpentina, alguma coisa, o que a gente vai fazer a mais. Mas essa foi uma das decisões nossas, ações nossas aqui já de imediato. Na terça-feira já fui para Belo Horizonte, fui atendida lá, e já pedi autorização para eles, porque se a gente fosse pedir um funcionário, talvez demoraria muito mais. Um guarda, então a gente vai colocar um guarda ou dois em cada escola. Talvez o Farid precise de dois, e as outras escolas de um. Então, a gente vai fazer essa, é a nossa providência. E estamos aí para fazer mais, e tentar ajudar mais a população a acalmar, porque realmente, e pedir que os pais, né, tenham conscientização, olhem as mochilas dos alunos, monitorem seus celulares, porque são tudo jovens aí, só que um sequela da pandemia, acredito eu, porque são tudo pessoas boas, e infelizmente passamos por isso. Estamos aí para trabalhar em prol disso e ajudar, tá bom? E a prefeitura sempre de portas abertas para ajudar e fazer o melhor que for possível para a população. E quero ressaltar o brilhante trabalho que o sargento fez, as diretoras da escola, que também nos ajudou, estava tudo em pânico, o delegado regional, quero agradecer o doutor Giovanni, todos os envolvidos vereadores, todos que nos ajudaram aqui, que estava tudo tenso. Então, eu quero agradecer a todos, que fez um brilhante trabalho aí, as diretoras, sempre na frente e ajudando, tá? Os diretores das escolas, tanto municipais quanto cidaduais. Tá aí, Edgar, tá aí, Paula, prefeita Denise, né, tá aí em Belo Horizonte, tá acompanhando o jornal, falou com a nossa reportagem, e mais uma vez, fica aquele alerta, na semana passada nós trouxemos para os ouvintes da Onda Oeste, também para os telespectadores que nos acompanham pelas multiplataformas, uma fala, né, do Ministério Público de Passos, do doutor Éder Caputti, promotor de justiça, e ele falava justamente sobre isso. O Ministério Público, ele convocou, né, uma reunião para falar sobre esse tema, e ele falava muito da questão da família, né, de você poder ser o fiscal ali, o observador do seu filho, saber o que o filho está fazendo, o que ele está levando na mochila da escola. A presença dos pais é fundamental para tudo isso. Só para contraponto, na semana passada nós falamos que escola é lugar de coisa boa, e realmente é, nós trouxemos aquela matéria do professor José Reis, com a aluna, né, que estão concorrendo a um prêmio da editora Persona, José Reis, que é professor da escola São José, que também foi atacada a essa no município de Passos, e a aluna Évoli, que estão concorrendo a um prêmio nacional da Persona pelo Paraná. As escolas têm muitas coisas boas. A Denise, por exemplo, ela tem um projeto na Secretaria de Educação lá em Pratápolis, que é a publicação de livros contando a história e publicando poesias, e esses livros são publicados e o orçamento ele é da prefeitura, e são feitos, eles são produzidos e escritos de autoria dos próprios alunos da rede municipal. Então a gente tem que mostrar essas coisas boas que a gente tem na escola, isso é fundamental para combater essa era de fake news e de tantas pessoas maldosas que estão povoando as redes sociais, e é por isso que você fala, né, Edgar, e eu concordo com você, que a gente precisa ter de forma até urgente a regulamentação das redes sociais. O governo federal, ele disponibilizou um canal de denúncia, que é o www.gov.br barra escola segura. Você pode entrar na internet, fazer denúncias que você souber em relação a essa questão de ataques às escolas, você pode fazer denúncia pelo www.gov.br barra escola segura. Nós falamos também com exclusividade com a Secretaria de Estado e Educação, eles nos mandaram uma nota, eu vou ler só alguns trechos, dois parágrafos, tá, Paulo? Porque a nota, ela é muito longa, são quatro páginas, mas depois a gente pode disponibilizar o link dessa nota oficial para as pessoas ligadas à educação e também as pessoas que têm interesse na segurança das escolas puderem ter acesso. Mas três pontos interessantes que eu vou ler aqui. A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, com apoio das forças de segurança do Estado, informa que a atual gestão do governo de Minas desenvolve diferentes iniciativas, ações e projetos no combate à violência no ambiente escolar das unidades estaduais, ciente dos recentes casos de violência registrados em outros estados. O governo tem se empenhado em prevenir e enfrentar as situações de natureza nas escolas estaduais mineiras por meio de ações educativas junto aos estudantes e às comunidades escolares. Além, é claro, do mapeamento e das ações policiais em áreas sensíveis, sempre com o objetivo de promover e defender o direito. Em um outro trecho da nota, a Secretaria de Estado informa Outra iniciativa de prevenção e combate à violência é o programa de convivência democrática, com foco na promoção da paz no ambiente escolar, que está em consonância com a Lei 23.336 de 2019, que institui a política estadual de paz nas escolas. Está aí também a manifestação da Secretaria de Estado e Segurança.